Boa noite, o Zoom está no ar. Vamos explorar as curiosidades do mundo, saber tudo sobre os famosos e também dar boas visadas, é claro. Então, vem comigo viajar nesse Zoom. Vamos navegar num mar de ondas gigantescas. O destino é o Chile e a missão, encontrar a onda perfeita. Embarcar no top 10 versões mais famosas da música Call Me Maybe. Dar um giro pelo mundo com as notícias das celebridades mais pop do planeta. Viajar com as mulheres ricas da Band. E desembarcar nos micos mais engraçados da internet. E para abrir a noite, vamos radicalizar. As ondas que vocês vão ver aqui estão bem longe de ser um tsunami, mas chegam a mais de 6 metros de altura. É assustador. Mas não é que tem gente que encara? Olha só essa. O destino é o Chile e a missão, encontrar a onda perfeita.